É o baile dos vigaristas tocando no paredão Mais um ataca, é o DJ Erifo Vai descendo com o pessoal novinha sapada Hoje vocês tem perigo Hoje a capa toda vai acabar contigo Vai na ponta do maçarico Ela vem na ponta do maçarico Ela vai na ponta do maçarico Sassarico é um desejo desse beijo Ela vem na ponta do maçarico Ela vem na ponta do maçarico Ela vem na ponta do maçarico Sassarico é um desejo desse beijo Vai na ponta do maçarico Ela vem na ponta do maçarico Ela vai na ponta do maçarico Sassarico é um desejo desse beijo Fogo no parquinho, manda ela vira o puteiro Fogo no parquinho, manda ela vira o puteiro Então, fogo no parquinho, manda ela vira o puteiro Fogo no parquinho, manda ela vira o puteiro Então, fogo no parquinho, manda ela vira o puteiro Fogo no parquinho, manda ela vira o puteiro Tá gostosa demais quando joga a bunda pra trás Que cai e não para, senta na pica do pai Tá gostosa demais quando joga a bunda pra trás Que cai e não para, senta na pica do pai DJ DL no beat, acertou o liberado e redshack Aí DJ DL, a presença dos folks, caralho Mais uma tapa, é DJ DL porra